Por que os vídeos estão atrasando? Porque o meu computador deu pau Não consigo ligar Ó, esse aqui é o botão De ligar Pra onde a gente vai? Pra assistência Só que mais tarde What's up everyone? Por que mais tarde? Por que mais tarde? Porque hoje eu vou fazer uma coisa que Oi? Já quer aparecer? Ai meu Deus Tá bom Aqui, tá ali Mais tarde porque hoje Ai meu Deus Vai Eu tô indo pra praia com os meus amigos Depois de muito tempo Que eu não tinha tempo pra ir E eu também tinha feito tatuagem Pra quem não viu o link vai tá aqui na descrição Vou deixar o link do tatuador aqui Vocês curtam e comentam a foto lá se vocês quiserem E eu tô indo surfar Meu Deus do céu Quantos anos faz que eu não surfo? Eu acho que desde que eu me mudei pra esse apartamento Eu não surfo Então hoje vai ser aquele dia Que vai ser Aquele dia Tchau Ah na real Olha não né Eu fiz uma playlist No meu Spotify De R&B Hip Hop Dos anos 90 E 2000 Tenho certeza que vocês que viveram nessa época Vão sentir uma nostalgia muito gostosa O link vai tá na descrição E ela já tá bombando Todo mundo gostou muito Sigam lá E eu também vou fazer mais outras duas Até o final da semana Que vão estar lá Então sigam lá no Spotify Que sempre vai ter música boa Nossa Essa música Então duas coisas Uma a gente sabe que o mar tá muito pequeno A gente tá indo pra se molhar E colocar boas energias no corpo Dois A gente achou que ia ter sol E tem muita nuvem Então Talvez essa parte do vídeo Não fique como eu quero Como eu gostaria Porém A gente vai se divertir Então Eu achei justo levar vocês Vou pegar esse momento Nossa Olha isso Caraca Muito cuidado Com o que vocês fazem na praia Ok Vamos lá Então Vamos E aí Agora a gente vai tomar um açaí né, por que a vida pede um açaí? No outro dia nós viemos subir a Lagoinha do Leste, eu pela milésima vez, eles já vieram também num outro vídeo, que vai tá aqui no card, se vocês quiserem mais informações sobre o lugar no geral, porque hoje vai ser mais uma coisa visual, não vai ter muita informação, então pra quem nunca veio e quiser, assiste ali depois de terminar esse vídeo, card do dia. E eu vim com esse tênis branco, justamente pra sujar muito ele, pra conseguir fazer aquele vídeo de como lavar o ultra boost branco. No outro vídeo vocês viram que a gente foi pra lá, só que hoje a gente foi diferente, nós vamos subir a Pedra da Coroa, que é pra lá, lá em cima. Eu não sei, não tô chegando nada no monitor, mas é lá em cima. Tem uma área com pouco vento, então eu vou dar um pequeno update da trilha. Ela é bem ingrimida, então vocês não podem subestimar esse lugar. E muito menos ver com criança, eu acho que não é muito aconselhável né. É, não vem um chinelo igual o Davi, que fez uma peripécia de ver chinelo. Mas assim, no geral eu tô achando tranquilo, mas eu sei que alguns amigos meus iam reclamar que é muito íngreme, então eu já tô avisando, tem umas partes que são pesadinhas, ainda mais que a gente veio direto depois de fazer a trilha. No final das contas a gente não aproveitou tanto quanto gostaria porque tinha vento pra caramba e eu não consegui nem levantar o drone. Eu tentei levantar, já meio que foi lá pro outro lado, assim, opa, volta aqui porque não vai rolar. E aí a gente voltou, fez essa trilha, foi o quê? 10km, agora a gente tá morto em casa. Vamos ver um filme, fica tranquilos. Mas esse final de semana foi bem produtivo e também essa semana vocês vão ter vídeo segunda e quinta normalmente. Pra quem não sabe, chegou agora no canal, os vídeos são segunda e quinta. E talvez o trailer também já vai essa semana, eu só preciso dar uma finalizada ali. E eu acho que por hoje é só, né? Acabou o nosso dia. Se você chegou agora, não esquece de se inscrever, deixa um like aqui pra ajudar porque isso ajuda muito. Eu sei que vocês estão aqui interagindo comigo pelo like, pelos comentários, então participem disso pra eu saber o que que tá rolando desse lado aí. Evoluam, sejam felizes, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.